Boa noite, como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. C3 na área, tô até me perdendo que carro que eu tô agora. C3 na área, 2.618 km e hoje é o famigerado dia do consumo rodoviário com gasolina. Então pra você que tá chegando agora, vídeo de convivência com carros por milhares de quilômetros. Estamos com C3 desde os 1.260 km, apesar de ali na playlist, o nome da playlist ter colocado 1.860, a quilometragem inicial. Se vocês olharem lá, vocês vão ver que a primeira, o vídeo tá com 1.266, 86 km. E agora já estamos com 2.618 km. Então pra você que chegou agora, já fizemos vídeo de primeiras impressões, segundas impressões. Pontos positivos, pontos negativos, consumo rodoviário com etanol. Fizemos algumas médias de consumo urbano também. Viajamos aí por tudo quanto é lugar com ele, pegamos estrada de terra, chuva. E agora é um dos últimos capítulos que é o consumo rodoviário com gasolina. Circuito fechado de teste, 100 km por hora. Velocidade programada de 100 km por hora. Em quinta marcha, esse carro tem 5 marchas. E vamos, não tem piloto automático, vou ter que controlar no pé mesmo. E só vou zerar quando acessar o rodoanel, como vocês sabem. Então, esse teste é um teste específico. Tem outras médias no canal aí, em diversas situações de uso. Mas essa aqui é aquela média que todos os carros passam de forma igualitária. Vamos de C3 e eu vou comentando um pouco mais pra vocês. Lembrando que os pneus estão calibrados com 33 libras nos 4, conforme fala o manual do proprietário. Ó, o multimídia aqui é enorme, nossa televisão de 32 polegadas no painel. E vamos lá, vambora. Bom, é isso que eu ia falar, ó. Às vezes ele não engata a ré, como todo carro manual. Às vezes você tem uma dificuldade de engatar a ré. Principalmente aqueles carros que não tem aquele anel ali no câmbio, pra fazer o controle da marcha da ré, né. Mas eu vou falar também um pouquinho dos pontos, um resumo dos pontos positivos e dos pontos negativos do carro. E depois vamos nos preparar para o vídeo do juízo final. Pra você que chegou aí, se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo. Dá essa força. Ajuda aí com a sua inscrição, que vai ser de grande valia pra continuarmos aqui na nossa empreitada. Que não é fácil, não é fácil. Infelizmente eu, assim como todos nós e a maioria, tem diversas atividades no dia. E eu saio no pós-expediente muitas vezes pra fazer os vídeos pra vocês. Então, já dá essa força aí, deixa o like. E lembrando também aqui, que iremos trafegar sem ar-condicionado. Que é como todos, fazemos com todos os carros que passaram por aqui. Afinal, contei hoje, são 53 carros que passaram pelo nosso teste em pouco mais de um ano e meio. Dois anos. Não é a praxe do canal, mas estamos abastecidos com gasolina comum e com tanque cheio, né? Geralmente a maioria dos carros não passa aqui com tanque cheio, né? Não faz esse teste com tanque cheio. Lógico, o teste correto seria justamente fazer ali o teste na bomba, tal. E eu sempre faço, e eu só falo aqui que quando difere do teste do canal, por mais de um quilômetro por litro, tá? Quando na bomba, quando o carro tá favorecendo a mais do que um quilômetro por litro. E o C3, as médias tem batido basicamente parecidas com o do painel. E quando você faz um teste da forma como nós estamos fazendo aqui, em velocidade constante, né? Em velocidade constante, a chance de... e também por uma quilometragem um pouco maior, a chance de dar errado, de bater, de dar muito diferente na bomba, é menor. É bem menor, né? Ó, o consumo tá marcando 6.2 quilômetros por litro aqui do último tanque. Acabei de encher o tanque, rodei um pouquinho, só que pelo bairro do Ipiranga, né? Então, é essa média aí que você vê fazendo quando tá andando devagar, né? E a média de etanol do tanque inteiro do vídeo passado, tava dando mais de 12 quilômetros por litro andando em vias de trânsito rápido. Pra você ver como eu desisti de fazer médias de consumo urbano, justamente por causa disso. Primeiro porque eu não tenho regularidade alguma no meu trabalho, então cada dia eu vou pra algum lugar diferente, né? Na cidade eu não tenho aquele rigor. Ora, o tanque faz 15 quilômetros por litro na cidade, ora o tanque, o mesmo tanque, acaba fazendo 7 quilômetros por litro na cidade. Do mesmo carro, às vezes. Então, não dá pra fazer... Só vou comentando no vídeo aí algumas médias pra você ter uma ideia do que virá se você optar por andar com um carro num trânsito truncado ou num trânsito livre. Porém, a média na cidade de gasolina desse carro tem sido superior aos 11,5 quilômetros por litro e de etanol superior a 8. Essa é a média global desse carro, diante de tudo que eu já andei com ele aí, né? Mas, uma coisa importante aqui pra quem tá chegando agora. Então, o C3 apresentou alguns problemas... Ó, o primeiro problema é esse que vocês estão escutando aí, que o multimídia tá fazendo um barulho bem feio, né? Ou a tela do multimídia tá fazendo um barulho bem ruim aí, que nós pastamos pra descobrir onde era. Eu resolvi não levar na C3... na C3... na Citroën. E deixar como tá aí, justamente pra gente saber como é que é a qualidade do carro. Ele também está fazendo um barulho ali no painel como se fosse uma coisa elétrica. E ele tem um barulho metálico na suspensão esquerda, que não interfere na dirigibilidade. De vez em quando ele faz. E ele tem também uma dificuldade... de vez em quando ele não dá partida. Não é que ele não pega. Ele sequer dá a partida, né? Você coloca a chave, ele vira. E até um inscrito falou assim... Ah, não, mas ele... não é a primeira vez que ele... Na primeira vez ele não dá partida mesmo. Tem que girar a chave inteira de novo. Voltar aí. Não, hoje eu tentei várias vezes. Ele não ia mesmo voltando a partida inteira. Então ele tá com algum defeito na ignição aqui. Que às vezes não dá partida. Porém, todavia, portanto... Eu e meus parentes que estão usando esse carro estão gostando demais dele. Mas demais mesmo, assim. É um carro muito gostoso de usar na cidade. O câmbio é alto aqui. A alavanca é alta, assim como o banco. Então é muito macio de usar. A direção é muito leve. Ele é econômico na maior parte das vezes. E aguentou as porradas aí. As pancadas que nós demos nele. Andando, descendo o cacete nele na estrada. Vocês viram que ele anda bem pra caramba. Então nós gostamos bastante do carro. Então é aquela coisa. Aqui o simples não parece ruim, né? Como diferente do que a gente via no Kwid. E talvez como a gente esteja vendo no Mobi. O simples do Mobi é bom. É muito bom. É bom de usar o carro. Eu tô gostando pra caramba. Mas hoje o capítulo de consumo rodoviário com gasolina. Do Citroën C3. Olha só. Por que eu não zero desde quando eu saio do meu ponto de partida? Por causa disso aqui, ó. Você imagina se eu for falar que isso aqui é um consumo rodoviário. Não tem jeito. Por isso que eu sempre zero lá na entrada do Rodoanel. Exatamente no mesmo ponto. E vamos rodar aproximadamente 53 quilômetros. Lembrando que esse é um teste específico aqui. De todos os carros que passam. Pra gente ter uma ideia exatamente comparativa entre um e outro. O Mobi já passou pelo teste de consumo. Rodoviário com etanol com apenas 100 quilômetros rodados. O que pode ter prejudicado a média. Mas ele foi um dos piores que passaram aqui pelo canal. Do nosso trajeto. Ele foi pior, inclusive. Eu acho que o Mobi só não foi pior, pessoal. Do que o Captur. Que também fez uma média bem baixa. O Captur e o EcoSport Storm. A maioria dos outros carros fez uma média melhor. Que a média que ele apresentou aqui. Mas não vou estender muito o vídeo. Vamos lá. Depois, logo mais, vamos fazer também o vídeo do juízo final. Se você tem alguma dúvida ainda. Deixa nos comentários. Eu vou responder nele. Embaixo da sua pergunta. Ou eu vou acabar respondendo nos próximos vídeos aí. Com este carrão aqui. Que é um carro bem bacana. Bem simples e bem bacana de usar no dia a dia. Faço votos realmente de que a Citroën cuide dele. Da imagem dele no mercado. Para que ele permaneça por muitos anos aí. Sem grandes intercorrências. Eu vi alguns comentários aí. De pessoas falando que tem muitos defeitos. Várias cartas com reclamações e tal. Mas aqui, essas coisas que estão apresentando aí. Não estão desabonando o carro. No sentido geral. Lógico que um carro ficar sem ligar é muito ruim. Mas é uma coisa que acontece. Você faz umas 5 vezes, 3, 4 vezes assim. Ele pega. É realmente ruim. Mas não está tirando a vontade de ter o modelo assim. A minha vontade é de que isso que esteja apresentando nesse carro. Seja um acaso aqui. Seja um achado. Seja realmente um achado. Já falei sobre iluminação. Já falei sobre os faróis diurnos. Diurnos que ele tem ali. Que nessa versão que é a Live Pack. Não tem LED. Não tem LED nem no DRL. Mas estou gostando do carro. Continuo gostando bastante dele. Então aqui, por exemplo. Se eu fosse fazer uma média de consumo nesse percurso. Mesmo com gasolina. Imaginem o quanto seria o consumo urbano aqui. Então se você pega um trânsito como esse aqui. Você esteja certo de que a média de gasolina vai ser igualmente baixa. Mesmo andando num carro 1.0. Lembrando que. Se você estivesse com um carro muito mais potente aqui. Certamente o consumo estaria 5, 4 km por litro. Nesse trajeto que é completamente parado. Eu não cheguei nem a engatar a segunda direito. Já pede para engatar a primeira. Inclusive. Mal horário que eu resolvi sair de casa. Para gravar esse vídeo aqui. Poderia ter sido um pouco mais tarde. Então para você que está chegando agora aí. Já vai chutando qual vai ser a média de consumo rodoviário. Se você acha que ele vai surpreender muito. Se não vai surpreender tanto assim. Lembrando que ele não surpreendeu muito no consumo rodoviário com etanol. Mas. Acho que pode surpreender talvez no consumo rodoviário com gasolina. Lembrando que. Às vezes o carro está mais bem calibrado para um combustível ou outro. Como acontece por exemplo no HB21.6. O carro fica 2.0 turbo com etanol. E fica 1.4 com gasolina. E eu usei sempre o HB20 com etanol. A vida inteira. E aí o pessoal falava para mim. Nossa você fala que esse carro anda bastante. O meu não anda nada. Eu comecei a perceber que geralmente eram pessoas do sul. Que usavam muito gasolina. Então o HB20 quatro marchas com gasolina. Ele fica realmente às vezes. Meio. Quatro marchas automático. Fica meio lerdo. Fica meio lerdo. Diferente do etanol. Que é bem. Bem ágil. Só para mostrar para vocês. 6.6 km por litro. De gasolina. Inclusive ele nunca fez essa média nem de etanol. Mas esse trânsito aqui é. É inviável. Né meus amigos. Se eu seguro o multimídia aqui. Para o barulho completamente. É só soltar. Que ele volta. O único barulho significativo do carro. De todas as pessoas que citaram que tem o carro. Nenhuma reclamou de problemas com ele aqui no canal. Quem me reclamou de problemas. Quem me relatou problemas com o carro. Foram outros internautas que viram na internet. De outras pessoas. Mas dos inscritos do canal. Ou das pessoas que nos assistem. Que tem o carro. Ninguém reclamou dele. Ele não falou que está com problema. Nada. Aliás. Teve um rapaz só. Se não me engano. Que ele falou que o. Que o C3 que ele pegou. Estava de vez em quando. Acendia a luz da injeção. Mas. Geralmente as montadoras. Nos fazem de cobaias. Então. Nossa. Impressionante como o gasolina. Ele fica completamente. Suave o carro. Com respostas mais lentas do acelerador. Mas em compensação. Com bem mais conforto. Muito mais conforto. Eu falei que entre 60 e 90. Em quinta marcha. Ele tem um cantadinho do câmbio. Típico do motor Fiat. Mas nada que incomoda. Bem baixinho. Tanto que vocês mal escutam aí no vídeo. Mas vamos ver como é que vai ser. Aqui. O teste. É impressionante. O quanto esse carro está despachado. Perto do dia que nós pegamos ele. Basta você olhar os vídeos anteriores. Você vai ver como que é. Como ele é ágil. Ele está completamente solto. Nessa velocidade vazio. Ele não parece de jeito nenhum. 1.0. Só vocês observarem o quanto ele tem desenvoltura. Ele parece pelo menos 1.2. Mas a minha impressão. Sincera. É que eu acho que o painel deve errar um pouco. Além da conta a velocidade. Viu. Para vocês terem uma ideia. Está marcando 90 no painel. E no GPS. O GPS está 85 agora. Está tranquilo. É impressionante como o câmbio dele também não é um câmbio curto. É um câmbio longo. E mesmo com gasolina ele tem disposição. Olha o irmão maior dele. O Cactus. Eu posso apostar com vocês que ele ainda freou. Eu posso apostar com vocês que ele não me viu aqui. Ele deu seta para entrar. Ele entrou sem ver. E ainda freou sem ter ninguém na frente. Porque ele está olhando para baixo ali dentro do carro. Olha o irmão maior dele. Nossa. Como é gostosinho esse carro. E a suspensão molenga. Observem o consumo. Como já está marcando mais de 9. Nesse pequeno pedacinho aqui. Que nós andamos de lá do começo da Anchieta para cá. Impressionante. Também vamos pegar chuva assim como pegamos no vídeo do Mobi. Quero ver vocês que não se inscrevem aqui. Eu faço um desafio. Que seja que vocês fiquem, quiçá, como diz o outro. Ficar no passageiro para aguentar andar 100 km por hora naquele trajeto lá. E vocês não têm ainda a pachorra de não se inscrever no canal, meus amigos. Tem que ter muita paciência. Fora que é um dia inteiro de trabalho e tal, né? Aqui esquece, né? Nem de brincadeira alguém vai abrir a passagem aqui nesse pedaço, né? Acho que ele vai surpreender com gasolina. Porque eu estou pisando e o consumo só está melhorando. Subidão. 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 Mesmo na subida está melhorando a autonomia. Sei não, viu, meus amigos. Acho que vai surpreender. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. O Mobi é mais justinho na estrada, né? Ele tem aquela suspensão que balança, parece um barquinho. Sempre quando eu estou por aqui, passa um Gol ou um Voyage Turbo? Não sei se esse aí é. Não. Nossa, o carro tem cinco a bordo, ó. Ninguém com cinto de segurança. Não. Nem percebi a velocidade que eu estava. E aqui é 90, hein? Observem vocês como o farol ilumina tudo. Mesmo sendo essa lâmpada convencional aqui, halógena, ilumina tudo. Lembrando que não lavamos o carro desde quando pegamos ele, né? Vai precisar de uma lavagem bem completa aí, porque trafegamos por tudo quanto é lugar, né? É aquilo que eu falei. Os primeiros quilômetros você vai achar que a suspensão, que o pneu estava furado de alguma forma. Mas, ainda mais eu que estava andando no Mobi agora há pouco. Quase chegando ali no início do nosso teste. E a média está de 11.4 aqui nesse percurso, andando nessa velocidade, hein? Lembrando que mesmo com a suspensão muito macia, ele tem uma boa estabilidade. Deixei em quarta agora, ele está super despachado o carro. Aquele carro que anda levinho, sabe? Que ele desliza, ele não fica prendendo. Quando você tira o paracelador, ele continua trafegando bem. Ou seja, tem uma boa geometria da suspensão também. Deixei em quarta aqui, ó. Vou acelerar um pouquinho pra você ver como cresce a velocidade também rápido. Muito bom. Você vê que mesmo inclinando a carroceria, ele aguenta bem nas curvas, ó. E vai tranquilo. Bom, zerei tudo aqui, pra não distrair do volante. Não mostrei pra vocês que eu estava zerando, mas está tudo zerado. Tem uma pequena diferença entre o trip A e o trip B, justamente porque o carro estava andando. Vou manter aqui os 100 km por hora, começando o nosso trajeto no rodoanel. Olha, a primeira marca ali já foi quase 20 km por litro. Agora 17.8. Mas estava quase 20 km por litro. Ar-condicionado desligado. E vamos aqui. Vamos ver se ele vai surpreender. Lembrando que nesse teste específico, o recordista foi o HB20. Está um pouquinho movimentado além da conta. Aqui, mas vamos ver como é que vai ser. Eu creio que não vai precisar parar. O HB20 bateu os 23 km por litro. Queria que tivesse o RPM aqui do motor. Mas a impressão que eu tenho é que a calibração do câmbio é diferente da Fiat lá. A relação de marchas. Porque eu lembro que o motor já ficava bem evidente aqui dentro. Nesse caso, não. E olha só. 20.3 km por litro nos primeiros quilômetros, hein? Acho que vai surpreender. Ainda nem pegou um trechinho de descida que tem no começo do teste ainda. 20.9. O HB20 foi o carro que mais bateu a média máxima aqui. Marcando 25 km por litro. Desde quando a gente começou. Vamos ver se esse aqui vai chegar na mesma média que o HB20, hein? Nesse percurso. Talvez ele seja favorecido na descida e desfavorecido nas subidas aí. Muito íngremes por conta do porte relativamente avantajado. Olha lá. Eu falei que ele poderia surpreender com gasolina porque a diferença de potência entre álcool, entre o etanol e a gasolina aqui nesse carro foi uma das mais evidentes que passaram aqui pelo canal. Tanto quanto o HB20.6, assim. Ele parece muito menos exposto com gasolina. E com etanol ele vai... O acelerador fica muito mais sensível e muito mais barulhento também o motor. Bateu ali, chegou a bater 22.9 e agora está 22.2. O trecho máximo é no final dessa descida aqui. O trecho que mais indica uma autonomia, a máxima da autonomia, depois é plano e alto e por aí vai, né? Vamos ver. Vou acompanhar o trecho inteiro aqui dessa descida para ver como é que vai ser. 22.3 ainda, 22.2. É, o HB20 aqui chegou a marcar 25 km por litro. O HB20 turbo, tá? Porque o aspirado não bateu o turbo. É, 22.3, mas o ponto máximo desse carro foi 22.9. Subidinha agora. Passou um quid aqui a todo o vapor. Queria eu mostrar para vocês, ó, o finalzinho da subida aqui. 19.7. Está indo bem, hein? Aproximando do primeiro pedágio. O primeiro pedágio, a marcação é de quase 10 km. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, o primeiro pedágio está marcando 10.1 km rodados. O caminhão não deixa mesmo forçando passagem. Saindo do primeiro pedágio, retomando a velocidade devagar. Vamos ver quanto que está aqui nesse palitinho, que isso aqui é muito chato. 20.4 km por litro. Ah, e uma excelente média. Vamos ver como é que vai ser, hein? Abrir a circulação interna aqui para não deixar embaçar muito o carro, para não ter que usar o ar-condicionado. Liguei o ar convencional do carro, mas não está dando conta de desembaçar aí. Mas vamos deixar... Ah, agora melhorou um pouco. Mas vamos deixar como está, ó. Já rodamos pouco mais de 15 km, com uma média de 20.5 km por litro. Surpreendente, hein? Agora pegamos uma subidinha, está caindo um pouco a média. Quando parar no pedágio, eu abro os vidros todos aí, para dar uma desembassada no carro. Os botões ali, do ar-condicionado, do ar-quente, né? Ali, eles são meio frágeis, eles são meio borrachudos. É um plástico... Não é borrachudo, é um plástico maleável. Assim que não é de boa qualidade. Não sei se vai durar muito tempo. Bom, para quem conhece aqui, já estamos nos aproximando do primeiro túnel. Tem um radarzinho aqui antes. E aqui, geralmente, já está quase 20 km rodados. Vamos ver. 19.3 km rodados. Passei no radar. Estou deixando mais tempo com vocês aí. Para vocês observarem que eu fico realmente a 100 km por hora a maior parte do tempo, assim. É full time, na verdade. E aí eu fico... Se eu fico uns 98, às vezes, 101, então eu vou tentando controlar para ficar no 100. Esse carro aqui é mais tranquilo de manter o 100 km por hora do que o Kwid, por exemplo, que naquela velocidade ele ficava muito inconstante o acelerador, né? Aqui dá para você controlar bem, assim. Mas é muito confortável. Muito, 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 muito. O banco, se fosse um pouquinho, tivesse uma regulagem para ficar um pouquinho mais baixo aqui, a regulagem de altura dele abaixar realmente, ia ficar bem gostoso. O subidão aqui, ele se mantém em bons 20.2 km por litro, hein? E olha, nessa velocidade aqui, com esse carro, também é um marasmo total aqui. E vai batendo, vai embalando aquele sono com esse balanço da carroceria dele aqui, vai dando aquele soninho, soninho, soninho. Tem que se manter bem café em dia aí. Quantos quilômetros nós já rodamos? Esse palitinho aí... 29,6 km agora. 30 km exatos aí. Ele tem ali o dimer do painel, eu deixo mais forte para vocês enxergarem melhor no vídeo. E ele tem também o dimer do multimídia, independente ali. Será que hoje eu acerto que é uma BMW que está vindo? Porque eu falei duas vezes que era BMW e era Mercedes. Acho que não sei que carro que é esse, eu sei que é bem bonito. Parece um... não, acho que é um Jetta. É, acho que é um Jetta, pelo farol parece Jetta. Meio que lembra o Nivus e tal também. É, é um Jetta GLI. Bem bonito, hein? 34 km rodados e vamos ver como é que está a média aqui. 20,6 km por litro, hein? 20,6 km por litro. Boa, garoto. Mais impressionante. Não mexeu nenhum palito ali. Do marcador de combustível. Lembrando que esse tanque já tinha sido abastecido antes do nosso teste. Já tinha rodado pelo menos os 20 km com ele. Nós vamos rodar acho que 70 km com o carro sem mexer uma barrinha ali, ó. Para vocês terem uma ideia do conforto aqui, que eu estou com muito sono, muito sono. Então se inscreve aí, deixa o like, clica no botão inscreva-se forte para eu acordar aí. Dá um teco, peteleco na tela aí, para ver se eu acordo aqui. Mas olha, já rodamos quase 40 km com uma média de 20,6 km por litro, hein? Muito, muito bom. Olha só. Excelente. Tem alguém rasgando aí, ó. Volvo. Volvo. Mesmo com 1.0 manual, eu devia ter piloto automático. Fica bem gostoso de andar numa estrada como essa. Mas também, né? Aí o sono ia ficar ainda mais intenso, né? 44,4 km rodados. Vamos ver quanto que é a média aqui. Vamos ver. 20,6 km por litro, hein? É, meus amigos. HB20 imbatível no consumo rodoviário com gasolina. HB20 Turbo 2022, o TGDI. Último subidão aqui, antes da média final. Depois da subida tem o pedágio. Depois do pedágio, nós vamos ter o duplo S e depois o final do nosso teste. Para você que está se aproximando aí, para você que sabe que a gente está se aproximando do final, chutou a média correta, passou longe. Como é que é? Eu acabei não chutando nesse vídeo aqui, devia ter feito, né? Subidão desse aqui, a média caiu para 20 km por litro. Estamos nos aproximando do último pedágio. E já rodamos 50,3 km. 19,9 km. É, a subida é o calcário de acrílico do C3. Vamos diminuindo a velocidade gradativamente, como fazemos em todos os pedágios. E depois vamos retomar também gradativamente. Tudo uma direção voltada para a economia de combustível. Olha, olha para vocês observarem eu segurando multimídia. Não há barulho nenhum o carro. Silêncio absoluto. Retomando a velocidade devagar. Quartinha. Vamos fazer o suspense do final do teste de sempre. Deixar aqui no odômetro total, 2.691 km já. Chuvinha deu uma apertada agora no final do teste. Quintinha. E vamos concluindo mais um teste de consumo. Aqui nós temos que ir um pouco mais devagar, porque tem um radar a 60 km por hora. E vamos lá. Olha o silêncio. Olha o silêncio. Duplo S quase no final aqui. Olha lá. A própria placa de trânsito já mostra que é um S duplo praticamente, né? Por aí, né? Quase lá. Engraçado que aqui sempre iluminado, ó. Não tem iluminação nenhuma. Se não fosse o barulho do multimídia, ia ser completamente silencioso. Lembrando que estamos terminando o teste sem descer nenhum pontinho do marcador de combustível, hein? E agora embaçou bastante o carro. Vocês sabem que a marcação... O teste termina aqui na marcação da segunda faixa aí do chão, primeira faixa. Segunda faixa. E vamos lá ver. Rodamos 53.4 km com uma média de 20.5 km por litro de gasolina comum. Vamos ligar o ar-condicionado. Desembaçar o carro. Bom, meus caros. Mais um teste aí. 20.5 km por litro no C3 Live Pack 1.0 2023 já com quase 2.800 km. Muito obrigado pra você que veio até aqui. Se inscreve, deixa o like e até o nosso próximo teste. Fui!